Oi galerinha do YouTube, eu sou a Mirella e hoje eu venho gravar um vídeo da minha slime. E como funciona essa slime? Aqui é o ativador e aqui é o fogo pra colocar e depois saco de ação. Isso. Primeiro a gente vai colocar um pouco de água. Se colocar aqui vai virar uma pedra. Um pouquinho de água. Então gente, a gente não sabe quanto é que coloca, né? Porque o negócio não mostrou... Não. Só colocou a foto de uma criança brincando e pronto. Deixa eu colocar. Tá bom. Nem o pó falou quanto coloca. Vou colocar aqui uma quantidade. Pode colocar tudo. Tudo? Beleza. Deixa absorver, calma que senão vai... Não, acho que é melhor sacudir logo. É. Aperta bem aqui na hora de sacudir, que tá tudo. Ó, sacudir muito pra não ficar muito ruim também. Ó, sacudinho, sacudinho. Dá o potinho já que a gente não pode fazer. Ó, tá ficando azul. Vai, sacode mais um pouquinho. Será que essa slime vai dar certo? Vai. Vai, sacudinho. Vai, sacudinho. Já colocou o potinho? Com certeza. Vai até virar isso lá, né? Sacode. Ó, tá ficando duro. Só não pra ouvir. Ó, dá pra ouvir, ó. Abre aí pra nós ver como é que tá a consistência. Só um pouquinho aqui, ó. Hum, olha aqui, ó. Ainda tá bem em modo. Tá bem errado aí, mas... Ó, peguei um pouquinho. Já é uma coisa, sacudinho. Peca. Peguei. Vai, sacode. Esse boquilho. Ó, arinha do YouTube, ó. Tem sacudinho. Segura a tampa. Segura a tampa. Vou um pouquinho ali, ó. Vai, pode ir. Não tem problema, vai. Pode sacudir. Segura a tampa, segura a tampa. Segura a tampa sempre forçada, não tem garis. Tá ficando duro, hein? Eu vou vindo daqui. Será que tá virando? Porque eu tô ouvindo mais barulho não. Sacode aí, sacode aí. Tá bem fraco. Nossa. Nossa. Ó, sacudindo, sacudindo. O barulhinho tá ficando mole, hein? Tá ficando bom? Uhum. Você acha? Uhum. Eu acho que já ficou mole. Uhum. Pode balançar mais um pouquinho. Ó. Cheio das graças. Pronto, deixa eu ver. Nossa. Que legal. Eu sempre queria isso. Tá quase. Ainda tá mole. Balança um pouquinho mais. Tá bom. Matheus. Vem cá. Olha isso. Nossa. Voltei com a vasilhinha aqui, ó. Só que eu vou somar um pouquinho, depois eu coloco aqui, hein? Não precisa, Paulinho. Não, pode. Pode mexer. Sacode. Vai, minha do YouTube, ó. Tá quase ficando uma consistente aí e tem que colocar aqui pra não frisar mesmo, né? Aí já tá bom, já. Será? Tô ouvindo uma boia. Tá bom, ótimo. Deixa eu ver. Vai, coloca aí. Virou. Não precisa apertar, não. Agora pode meter a mão na massa aí. Pode tirar do corpo. Tira tudo. Quer ajudinha? Vou te ajudar, peraí. Parece que tô com a mão na gelatina com o link. Peraí. Sai. Isso aqui é meio grudante, né? Vou te virar. Tá bom, hein? Agora é só mexer com a mão. Tôrinha do YouTube, ó. Já ficou pronta. Eu nem consegui. Dá até pra mexer. Vê se faz clique. Ui. Não faz. Não existe, cara. Dá pra fazer até isso daqui, ó. Embrulhar aqui. Deixa eu ver aqui. Você mesmo que fez slime, né? Que legal. Gostou bastante? Gostei. Vou ver, eu vou fazer um negócio. Eu posso fazer bolha. Deixa eu te ajudar. Opa. Sopra. Eita, peraí. E aí, gostou desse slime? Gostei. Ela é muito boa? Uhum. É? Uhum. Mas ela ficou meia mole ainda, não ficou? Que tá grudando na mão dela. É, parece que tem a mão na cola. E nem foi cola ali. É, parece que tá grudando assim, ó. Ui, é? Barulho ali, estudo. Acabou. 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 Galerinha do YouTube, ó. Faz várias coisas. Tá ficando mais forte. A gente vai mexendo. Fazer uma bolinha aí pra fazer o barulho. Ui. Ó, a mãozinha aqui. Agora a gente veio mostrar pra vocês o resultado dela, tá bom? Mostra aí pros seus amiguinhos como é que ela ficou. Ela ficou muito boa, olha. O que é que você descobriu que ela faz? Colocar aqui. E aí? Colocar aqui. Galerinha do YouTube é muito pedoeiro. É uma massinha de slime que solta? Pum! Faz só mais uma vez. Vai derramar, vai derramar. Galerinha do YouTube, isso é muito legal. Faz assim, ó. Ui. Faz mais rápido. Mais uma vez. É, que nojo! De novo. Tá bom, dá tchau pra sua galerinha. Tchau, galerinha do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão pra todos vocês. Tchau!